E quanto você faturou nos últimos 12 meses com a fotografia? Nos últimos 12 meses, por acima de 300 mil, e que pra galera da fotografia acha que é um absurdo, né? Porque tipo assim, como assim? 300 mil com fotografia? Não dá pra fazer isso, tá? E, enfim, e número é bom porque não tem sentimento. Número não vem... Ah, ele é tão bonzinho e esse mês eu vou ficar com um número mais alto. Não, o número ele te mostra a realidade que você tá fazendo com o seu trabalho, né? Então, foi isso. Isso motiva também, né? Bastante. Você vê o número, você começa a ter um norte de onde você precisa acelerar, de onde você precisa jogar sua energia, o que você precisa equilibrar no trabalho, enfim.